. Eu venho de pescar no Parque do Parque Chinuxara Eu vim a passar para o Pachixim Lamboara Eu venho de Amaita para o Parque Chinuxara Eu venho de Pabumbi com o Mar Maramlaca Eu venho de Amaita para o Parque Chinuxara Eu conheço o povo, eu não sei, mas o povo toda a gente é que o povo estava vivendo na sua mãe e não aconteceu. Eu não sei se eu era a sua mãe, mas quem não meverbs, se eu já me lembrou do nao. noko 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 com ele.